Os 645 municípios foram gratos ao trabalho do governador-geral do Alckmin, ao trabalho do Sera, e ao mesmo tempo impulsionaram a candidatura do Aécio Neves para o segundo turno. O senhor tem participado das atividades da cidade e tem dado ao prefeito Automani todo o apoio. Agora, qual seria, nessa nova legislatura que começa em 2015, o que é que o senhor tem na cabeça aí, já planejado, porque o senhor é engenheiro, todos nós somos seres humanos, pensantes, e a gente tem, assim, aquele primeiro plano feito pela nossa cabeça. Depois é que você estuda e faz outras estratégias. Agora, nessa próxima legislatura sua, o que é que o senhor pretende ajudar São Carlos? Olha, Antônio Nivaldo, eu queria dizer que nós, eu, o próprio prefeito, nós temos feito muito para o São Carlos e apenas eu sempre tenho apontado para ele que a parte de comunicação dele, a parte de divulgação do que nós temos feito é uma parte que falha um pouco. Olha, vou continuar, vou continuar ajudando a Santa Casa com recursos. Nós já transformamos a Santa Casa de São Carlos em um tal estruturante como referência regional. Está recebendo 1 milhão e 300 mil por mês a mais para atender melhor. Estamos implantando o AME, que não ficou pronto ainda, mas vai ficar. Já pusemos aí um pouco a tempo, já instalamos a FATEC, uma grande conquista para São Carlos, dobrando as vagas da ETEC, da escola TEC, né? Nesse momento nós estamos lutando, estamos adiantados já à internacionalização do aeroporto de São Carlos, que vai receber as aeronaves da TAM para manutenção, que são as aeronaves que vêm do exterior, já vão pousar direto em São Carlos. Então, o que acontece? Um avião da TAM, que vem do exterior para descer em São Carlos, não precisa ir para virar copos ou congões, passar pela alfândega para voltar para São Carlos. E já está praticamente acertado, aprovado, que vai vindo do exterior, desce direto que São Carlos está fazendo as aeronaves da TAM. Isso vai gerar mais emprego, mais movimentação. São Carlos se transforma aí num grande polo aeronave. Então, o meu trabalho da TAM vai ser, na educação básica, nas escolas que faltam, nas escolas de tempo integral que nós temos que instalar em São Carlos, em Imbaté, em Alaraquara, em Matam, ampliar ainda mais as vagas da ETEC. Enfim, é um trabalho incessante, mas onde eu coloco que a maior falha disso tudo tem sido na divulgação do que nós temos feito. Deputado, um aspecto muito importante para São Carlos, eu milito na crônica, sou jornalista desde 1957, formei-me advogado em meia-meia, em 1966. Vivo a vida da cidade há quase 60 anos. Eu nunca vi um prefeito com tanta sorte como o Alton Mani. Agora, o senhor Fauzi Raad, lá de Curitiba, deu para a cidade de presente um distrito industrial de 200 alqueires, dinheiro esse que a prefeitura não teria para comprar uma área e, inclusive, para urbanizá-la. Agora, o Alton Mani recebe essa área e poderá São Carlos aí receber algumas indústrias, porque uma cidade não pode viver só da indústria, mas a indústria é muito importante para a arrecadação de impostos. Vem aí essa origem, a Airship, lá na Washington, tem uma série de empresas, a Volkswagen tem um plano para colocar 18 bilhões, uma quantia vultosa, uma quantia assim, até 2018 para aplicar nas indústrias brasileiras. E São Carlos vai ser beneficiado. Olha, eu pergunto, ô Massafera, você já viu um prefeito com tanta sorte para cair as coisas no colo? Olha, deixa eu te falar agora. O prefeito é trabalhador, não é sorte não. É trabalhador, ele vai atrás, ele luta, ele busca. Agora, o prefeito só tem um prefeito. Ele não divulga com um profundo saque todas as coisas que ele está fazendo, tudo o que ele tem e tudo o que ele vai fazer. Então, ele está de parabéns porque é um prefeito que luta, que trabalha. Agora, precisamos ter uma divulgação mais à altura de tudo o que está sendo feito. São Carlos tem sorte, é um grande polo de alta tecnologia, atrai empresas. E outra coisa que você tem que considerar é que, neste momento, a vida em São Paulo, a vida em Campinas está insuportável. Falta água, água que não falta em São Carlos, água que não falta na nossa região. Você vê, né, a vinda aqui para Itirapina. Então, tudo isso é consequência. Está havendo uma movimentação das cidades, onde São Paulo, ABC, Campinas, Jundiaí, não tem mais como crescer. Então, essas pessoas virão para cá. Então, o prefeito, ao ganhar 200 alqueiros, tem a possibilidade de gerar mais indústrias, mais emprego, mais trabalho para toda a região. Você sabe muito bem que quem mora em Matão, trabalha em São Carlos, quem mora em São Carlos, às vezes trabalha em Alaraquara, quem mora em Alaraquara, trabalha em São Carlos. Então, a nossa região é uma região muito forte. E o que é que você diz é que ele tem a administração e que ele não falta água. Isso é uma coisa que tem um valor, que ele não abre direito, porque você só dá valor à água quando ela falta. Nossa Féria é um aspecto importante dessas eleições. Como o PSDB foi muito bem votado nessas eleições de 2014, para 2016, o Altomani já é adnulto candidato à reeleição a prefeito. Agora, você falou que falta aí um pouco de comunicação. Agora, isso daí eu atribuo à personalidade do Altomani. Ele é assim, ele é difícil em alguns aspectos, mas agora parece que ele contratou um secretário de comunicação de fora, mas o pessoal que já está falando, é, Altomani, você falava que só o PT traz de fora, agora você está trazendo gente de fora. Esse, para mim, pela experiência, é um detalhe mínimo, mas que ele nunca vai conseguir deixar de ter observações. Você falava que o PT trazia gente de fora, agora você está trazendo gente de fora. Então, tem coisas, eu até fiz um comentário na nossa emissora sobre isso. Quer dizer, tem coisas que elas precisam de análise mais profunda, porque no fundo, os adversários usam sempre aquilo que você faz. Quer dizer, o adversário combate você com a sua própria argumentação. Quer dizer, ele contradigumenta naquilo que você fala. Mas você fez uma observação bastante importante. Mas eu queria, sobre esse assunto, deixa eu só fazer uma correção, Paulo. Pois não. Veja bem o seguinte, eu estou em São Paulo, na Zona Sul, eu levo duas horas para chegar na Zona Norte. Se você chegar em São Paulo, agora, pela Rodovia dos Bandeirantes, na Via, no Rio Tietê, e você quiser atravessar a cidade para ir para o lado de lá, você leva duas horas. Quer dizer, o que é uma cidade? Eu estou em São Carlos, eu vou em meia hora para Naraquara, eu vou em dez minutos para Ibaté, eu vou em quarenta minutos para Ribeirão Tietê. Então, veja, o conceito de cidade hoje é uma coisa relativa. O que é ser de fora? Porque eu sou de Ibaté, eu sou de fora? Porque eu sou de América Brasileira, porque eu sou de Matão? Não. Eu sou da região. A gente tem que pensar o seguinte, pessoas qualificadas. O prefeito está contratando uma pessoa qualificada? Não importa de onde ele veio, não importa a qualidade dele. E eu digo, o prefeito Paulo Otomani trabalha muito, né? Trabalha muito e divulga pouco o que tem feito. Ele precisa consertar. Não conheço, mas se estiver contratando uma pessoa, é para isso que ele precisa, divulgar o que tem feito, o que tem feito muito. Massa Fera, agora uma pergunta sobre Araraquara. O Araraquara, você é um líder, sempre foi, você foi prefeito, você construiu o ginásio de esportes, os jogos abertos de Araraquara. Você é uma figura muito querida, de uma família tradicional e você mantém o DNA da família. Agora, e para Araraquara? Eu tenho muitos ouvintes lá, entendeu? Na Vila Xavier, eu tenho no Sambidei, tem muita gente que ouve a DBC com frequência. E para Araraquara, quais são os seus planos nessa futura legislatura? Veja bem, da mesma forma que eu tenho trabalhado com Sambidei, eu trabalho por Araraquara. Da mesma forma que eu consegui 2 mil casos para Sambidei, eu consegui 2 mil para Araraquara. Da mesma forma que nós conseguimos uma Patec para Sambidei, nós conseguimos uma Patec para Araraquara e estamos conseguindo uma Patec para Matan. Da mesma forma que nós dobramos, na EPEC, nós dobramos as vagas de Araraquara. Então, são detalhes que dependem muito mais do prefeito estar na frente e a gente acompanhar do que o deputado. Veja bem, o prefeito Barbieri também é um bom prefeito, o prefeito Barbieri Lu, eu acompanho. Então, não sou eu que faço a linha de trabalho do prefeito, é o prefeito que faz a linha de trabalho, é ele que usa e eu ajudo. Por isso, isso é só um deputado regional. Outra coisa, você começou em 1957, eu comecei em São Carlos em 1962, fiz estudar no Álvaro Guiano, fiz o terceiro colegial, estudei na USP, casei com uma menina são-carlense, a Cristina Ega. Até hoje sou casado, sou de 38 anos, estou feliz. Essa questão já local, fica para trás. A hora que você conhece o estado, conhece os municípios, eu luto por Brotas, eu luto por Ibaté, por América, eu luto por Descalvados, por muito votado de Tambaú. Então, eu já estou, vamos dizer assim, acima do regiocismo localizado. E o prefeito faz a meta, eu vou junto com ele. Então, o mérito das conquistas de São Carlos, de Araraquara, de Pistã, a gente tem que evitar muito mais a luta do prefeito e o auxílio do deputado do que como meta do deputado. Não sei se eu fui bem claro. Estou entrevistando o deputado estadual, Roberto Massafera, do PSDB. Uma conversa muito bacana, porque a gente está fazendo uma entrevista com tranquilidade e com lances e observações importantes para a cidade e para a região. Ontem, ou antes de ontem, o prefeito Paulo Altomani noticiou que a duplicação da rodovia Tales-Peixoto vai até agora o novo polo hipermodal da cidade. Serão dois quilômetros depois da entrada da TAM. E conseguiu também uma vicinal da Washington Luiz, ali pela altura do castelo, naquela baixada, de 1.700 metros para levar asfalto para a Airship. A sua participação nisso é sempre importante. Comente um pouquinho com a gente. O António Walter, veja bem o seguinte, você tem que entender, o prefeito tem um plano, o prefeito tem as ideias e ele luta. E a gente está ajudando, nós vamos juntos, não é justo, quer dizer, a duplicação da rodovia, todo esse tempo, a soma governadora nós pedimos, nós somos secretários, nós conseguimos. Está iniciada uma obra que vai levar mais de anos, da mesma forma é fazer o final. Então, é o crédito da luta do prefeito, é o mérito dele. O deputado, como eu, como o Lobo Neto, a gente ajuda o prefeito a conseguir as coisas que ele precisa dentro das metas dele. Então, está de parabéns, porque está pensando no futuro da cidade, está pensando no planejamento. Pode ter certeza, pode ter certeza, que os próximos anos em São Carlos, serão anos de crescimento econômico, geração de emprego, mas serão anos de reconhecimento a um trabalho que tem sido feito pelo prefeito. É, realmente, essa conquista, a duplicação desse trecho até a TAM e agora até o polo hipermodal, é uma conquista muito importante, porque está evitando ali muitas mortes, nós já estamos dentro de um perímetro urbano da cidade, e, consequentemente, não vamos duplicar uma estrada para melhorar a chegada a Ribeirão Preto. Muito, muito contrário. Eu queria dizer também o seguinte, não podemos deixar de reconhecer o esforço do governador Geraldo Alves, cada vez que ele vê a sua tarde, cada vez que ele vê a região, nós mostramos o problema para ele, pedimos e ele entendeu. Então, essa autorização que está saindo agora...